Advogado de cidade pequena, bairro pequeno, família pequena, tem uma notícia pra te dar. A sua advocacia não precisa ser pequena. O problema não é onde você está, o problema tá só na sua cabeça, que ficou pequeno também. Fazendo o sonhador ceder e se nivelar. Você chegou a achar que escolheu a profissão errada, quando olha e vê um negócio que não lucra bem e que é impossível de gerenciar. Não sem consumir todo o seu tempo e energia e saúde. O que você precisa fazer é bater forte em tudo aquilo que te impede de ter faturamento e liberdade. O que eu posso citar, por exemplo, não ter estratégia de negócio, não ter prospecção automática de clientes, não saber vender, não ter processos internos, não entender de pessoas. O sistema está contra você. Da faculdade aos grandes escritórios, todos querem que você acredite e se movimente conforme um jogo de mercado que não existe mais. Estamos no novo jogo, o mercado jurídico digital. Nele, você ser um gênio jurídico, que seja o novo ponto de Miranda, não vai resolver a sua vida. Imprimir um milheiro de cartões de visita ou deixar o cafezinho pronto, muito menos. Agora, o único caminho para você sair da roda dos ratos e prosperar é o empreendedorismo. O mapa do cirudismo mostrou esse caminho e pode te mostrar também. Não adeça a decisão. 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 Obrigado.